Neste vídeo eu vou mostrar para você como monitorar as máquinas que estão na organização utilizando a ferramenta do Operation Center. Quando você abre o Operation Center no navegador, logo na primeira página do mapa, você já consegue visualizar todas as máquinas que estão inseridas dentro da organização. E aí você já consegue ver, por exemplo, aqui nessa organização que é uma parceira nossa e que podemos demonstrar, algumas máquinas que já estão trabalhando. Você consegue ver em tempo real, por exemplo, a máquina que está ociosa, por alguma razão ela está ligada, mas está em pausa, está parada. Uma máquina que está ligada e se deslocando. E você consegue ver... E você consegue ver todo o trajeto em que essas máquinas percorreram. Se eu quiser, por exemplo, selecionar especificamente essa máquina, eu vou ter a informação do nome dela e do chassi. E aí eu consigo ver os deslocamentos que ela fez em operação. E eu consigo ver informações acerca dela. Eu posso filtrar todas essas informações por data. Aqui, por exemplo, eu estou vendo as linhas de deslocamento do dia de hoje. Mas se eu quisesse, por exemplo, dos últimos sete dias, tanto as informações da máquina quanto o histórico deslocamento dela vai aparecer para mim. Outra coisa que eu consigo ver dessa máquina é a porcentagem da utilização dela. Como eu disse, no momento ela estava se deslocando, mas ela, no dia de hoje, passou a maior parte do seu tempo em trabalho, 72% das horas trabalhadas, sendo 28% ociosa. Muito provavelmente, na verdade, ela estava aqui. Eu consigo ver também as horas de operação, o tempo em que ela ficou ligada e desligada. Eu consigo ver o desempenho dela sendo o total de combustível em litros e dividindo a quantidade de combustível gasto trabalhando enquanto estava no período ocioso. Também consigo ver a taxa de combustível em litros por hectare total, trabalhando e ocioso. É possível também fazer o acesso remoto ao monitor dessa máquina. Vindo aqui na opção RDA, se eu clico, eu serei direcionado para outra janela. Eu também posso ver mais detalhes sobre os dados gerados por essa máquina vindo aqui embaixo e clicando em visualização de todos os dados. Aqui eu vou conseguir ver todos os dados gerados pela máquina. Eu posso ver o chassi dela, a quantidade de horas trabalhadas. Eu consigo personalizar também o período em que eu quero visualizar esses dados. Se eu quero ver os dados gerados hoje, ontem, essa semana, na semana passada, nos últimos sete dias corridos, este mês, este ano, doze meses corridos ou durante toda a vida útil dela. Eu também consigo personalizar definindo uma data de início e uma data de final do recorte de tempo que eu desejo analisar. Vou colocar aqui os dados de toda a vida útil da máquina. E aí vão aparecer dados relacionados a ela, de forma que cada modelo de máquina vai ter diferentes dados sendo demonstrados. Nesse caso, de um trator do modelo 9640R. Eu consigo ver, por exemplo, o fluxo das VCRs. Eu consigo ver configurações de orientação, como, por exemplo, a agressividade da direção do autotrack. Consigo ver a acessibilidade, a direção de rumo. Consigo ver informações sobre sinal, as correções diferenciais do Starfire. Consigo ver informações de combustível, todo o combustível consumido nesse período da vida útil dela, por exemplo, que foi o filtro que eu defini aqui. Ou, se, por exemplo, eu quero ver de hoje, eu posso ver quanto combustível ela já consumiu no dia de hoje, o nível do tanque de combustível e a taxa que está sendo gasta em litros por hora. Consigo ver algumas outras informações sobre tecnologia. Consigo ver informações como a temperatura do líquido de arrefecimento, por exemplo, temperatura média, temperatura máxima e mínima e a temperatura do óleo hidráulico, máxima e mínima. Consigo ver mais gráficos do uso de tecnologia, como, nesse caso, o Efficiency Manager. Consigo ver o quanto foi utilizado de outras tecnologias da máquina no período de hoje, como, por exemplo, o autotráfico, o piloto automático, quanto tempo ficou ligado o bloqueio do diferencial, o fio de cruz, entre outras informações. Consigo ver a tensão média do sistema, quanto de carga que o sistema... quanto de carga está percorrendo pelo sistema. Eu consigo ver também a utilização e o estado da máquina, o combustível consumido, taxa médica de combustível, rotação média do motor. Consigo ver um gráfico de utilização do autotráfico. Então, como eu falei, vão aparecer várias informações acerca da máquina, de forma que eles vão variar entre uma máquina e outra. Quando eu vejo, por exemplo, um gráfico desse, eu tenho a opção de vê-lo de forma visual, como um modelo de gráfico. Eu posso ver uma tabela, eu posso selecionar para ver um intervalo, ou posso gerar um gráfico de tendência. E eu também posso personalizar essa forma da visualização. Se eu clicar aqui em Preferências, eu posso, por exemplo, definir qual o tipo de visualização padrão dessas janelas onde aparecem os gráficos, por exemplo. Se eu quero que todos apareçam por padrão, como tabela, como gráfico, como intervalo, como tendência. Eu posso alterar o tipo do gráfico. Por exemplo, todos esses gráficos estão em gráfico de pizza, mas eu posso trocar aqui para gráficos de barra e clicar em Salvar. E você pode ver que alterou aqui. E eu posso também mudar a ordem em que as informações aparecem. Se, por exemplo, para mim, for mais importante a temperatura, o tempo de ativação do Efficiency Manager, ou, então, a utilização do AutoTrack, tudo isso eu posso mover mais para cima ou mais para baixo e vai aparecer em uma disposição diferente aqui na minha janela. Eu posso até mesmo, se eu não me interesso em ver todas essas informações, eu posso desligar essa informação aqui e a janela dela vai desaparecer. Depois eu posso vir em Preferências e, se eu quiser retornar, eu seleciono novamente e clico em Salvar. Se, por acaso, eu quero gerar um relatório de todas essas informações, eu venho aqui em Compartilhar e Exportar e aí eu posso imprimir num PDF. Clico em Exportar e vai ser gerado um arquivo em PDF com todas as informações desses dados e a versão resumida dos dados do equipamento. É interessante notar também que aqui nos dados resumidos eu consigo já ver aqui em cima as horas de operação do motor e o nível de combustível que a máquina tem no momento. Eu consigo também aqui, clicando nesse RDA, fazer um acesso remoto ao monitor onde eu consigo visualizar o que está acontecendo em tempo real lá no monitor da máquina. Então, eu consigo ver à distância a mesma coisa que o operador está vendo e eu consigo também compartilhar algumas informações. eu consigo gerar um relatório exportando localização, histórico de alerta, horas de operação, entre outras informações. E esses são os dados que você consegue visualizar para monitorar o funcionamento do seu equipamento. Até mais! ! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.